Eu gosto de música eletrônica. A música eletrônica é uma espécie de sertanejo de gringo. E por isso ela acaba sempre irritando. Esses dias eu tava ouvindo no YouTube um arquivo de uns 40 minutos e no meio tocou Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. Isso quando não toca Ai Ai Se Eu Te Pego. Venho no meio de um batidão. Como assim, meu? Eu pesquisei no YouTube sobre música eletrônica. Aí você encontra house, house music, trance e encontra música de antro. 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 Segundo o Google, antro, uma das definições para antro é parte inferior do estômago perto do esfíncter pilórico. O que se encontra no YouTube, no esfíncter pilórico do YouTube, nem os 50 tons de cinza é capaz de revelar. Os 50 tons de cinza é que nem o Harry Potter. Você tem que ler pelo menos um da série para falar que não presta, para poder xingar, entendeu? Odeio pessoas que nunca leram, nunca viram e ficam xingando. Mas o pessoal do Harry Potter deixou a desejar. O marketing de 50 tons de cinza é tão fenomenal, é tão... Que num hotel perto de Liverpool, eles trocaram os exemplares da Bíblia pelos exemplares dos 50 tons de cinza. Por que tem Bíblia em hotel? Eu ia comprar 50 tons de cinza. Todo mundo está falando sobre 50 tons de cinza e eu ia comprar. Mas a Veja deu capa nisso, deu matéria de capa. E explicou tudo, contou tudo sobre os 50 tons de cinza. E é por isso que alguns livros deveriam ser poupados. Aliás, o nosso tempo deveria ser poupado. Tem livro que não tem que ler. Podia perder um final de semana lendo os 50 tons de cinza. E não seria nada perto de quem perdeu uma infância lendo o Harry Potter. Mas se realmente falar de sexo é disso que os 50 tons de cinza falam, está na moda. Aliás, não está na moda, sempre esteve. É uma coisa recorrente. Porque o sexo é o ossinho a cada final de tarefa cumprida. Grandes empreendedores amorosos chegam a gastar meses para uma noite com uma mulher. E isso que é sadomasoquismo, é disso que trata os 50 tons de cinza, segundo a Veja. 50 tons de cinza parece ser uma leitura que cai bem nas férias. E se você estiver doente e não puder sair de casa. E sobre férias existe uma novidade interessante. Surgiu uma novidade interessante. Na Europa, se você tirou férias e ficou doente, você pode pedir mais 30 dias de férias. Porque teoricamente você não teve seus dias de lazer. Você vai ter que ficar 30 dias em casa porque você ficou 2 ou 3 dias doente. É uma piadinha recorrente. Mas como que nenhum político brasileiro teve uma ideia parecida? Sério. Aliás, não é uma piada. É uma pergunta séria que eu faço. Porque que nenhum político brasileiro teve essa ideia antes do pessoal da Europa. Por que não dar férias, mais 30 dias de férias, para quem ficou doente nas férias? Eu já vi cidades que alteraram o feriado do dia do servidor público que caiu no domingo para uma segunda-feira. Você entendeu? Para uma segunda-feira. Meu, azar se caiu domingo. Azar. Porque o servidor público é o esfínter pilórico da coisa pública. Eu podia perder um final de semana lendo o tom de... Eu podia perder um final de semana lendo 50 tons de cinza. E o... E esse é o trabalho. E esse é o trabalho. Eu vou passar. Obrigado.